Música Atenção, a partir de agora, vem aí o som do Aglísio, com o apresentador mais animado do Brasil, Aglísio Costa Música É isso aí galera do Youtube e galera do Facebook, mais um vídeo do Aglísio Costa E hoje estamos diferentes, o Aglísio Costa vai fazer um almoço, é claro, o homem mil e duzentas utilidades Hoje vamos mostrar a utilidade dele na cozinha, não é isso? Tá aqui a gente veio fazer um almoço, tá aqui a nossa batata, tem cebola, tem carne, não é isso? Tem salame, petisco, petisco, nossos convidados, já já vamos mostrar Tem aqui o arroz, não é isso? Tem aqui o feijão, né? Já trouxemos o feijão, deixa eu abrir aqui, tem que mostrar, né? A verdade, olha só E aqui, tá as panelas que o Aglísio Costa vai pilotar hoje O homem pilota, carro pilota, tanta coisa Hoje vamos pilotar as panelas As mulheres reclamam, ah, porque o pilota o fogão, porque não sei o que Fica reclamando, o Aglísio Costa vai fazer isso hoje, ao vivo, aqui no show do Aglísio Então é o seguinte, essa panela aqui vai ser a panela do arroz, né? Essa aqui vai ser a panela da carne, não é isso? Essa aqui vai ser a panela do feijão e essa a panela da batata, não é isso? Então vem comigo, vamos pegar aqui, olha o seguinte Aqui no show do Aglísio, tudo é ao vivo, né? Vocês não reparam não, porque eu tenho aqui alguma falha que a gente tem, né? Você segura aí Deixa eu abrir aqui o sal Abriu Aí, olha, vamos colocar o tempero nas panelas A carne que ela deve temperar, vai vir temperada a carne Vamos colocar também o tempero No feijão também Também na batata Vamos fazer tudo a vez, galera, porque é o seguinte A gente ficar com muita picuinha O nosso vídeo Sai muito longo, né? Vamos colocar um pouco de cebola Pra incrementar, peraí Colocar uma cebolinha aqui Pra dar uma ajeitada O arroz Na carne que vai ter cebola É a coisa que mais eu detesto É o homem barbado Fazendo gracilho No feijão também uma cebolinha, né? Pra dar uma ajeitada Vamos colocar o arroz Pra dar uma Uma tostada Deixa eu pegar aqui O aglizio gosta No show do aglizio Fazendo um almoço Incrível, né? Pela primeira vez Na televisão No show do aglizio Ó O arroz fica ajeitado Vamos dar uma mexida pra lá Uma mexida pra cá Não é isso? Então Eu quero que vocês vejam Que o aglizio gosta também Faz almoço Deixa eu ver por aqui Vamos fazer agora A Batata Vamos espejar aqui Ó Opa Caiu umas três aqui Mas é complicado Sobre as margens De uma estrada Uma simples A batata Vamos dar uma mexida também A comida era tipo Cacete Lanchou tudo prontinho O que que acontece? Senão o vídeo sai muito grande E a galera Né? O vídeo fica muito grande Fica muito chato Faz isso Deixa eu fazer também aqui O feijão Feijão Você está vendo aqui Trouxe, né? O feijão Deixa eu Pegar uma colher E vai colocar o feijão Na panela Aí, ó Todos Deixa eu pegar aqui Beleza, pura Olha o seguinte A carne que o aglizio gosta faz Também tem que ser mostrada Não é isso? Vamos pegar um pouco de tempero Pera aí Deixa eu deixar o microfone Um minutinho Segura aí Essa carne aqui Vamos colocar na cebola Aí Vamos pegar a cebola Dá uma Ajeitada Com tempero Cadê a colher A carne Isso tudo Ao fim Para você ver Um almoço Feito pelo Aglício Aglizio Costa Eu quero também Eu quero também que você curta A nossa página No Facebook Show do Aglício Pode dar A sua curtida Na nossa página No Facebook Vamos deixar pra cá Vamos chegar aqui A carne Será que vai ser gostosa A comida de hoje? A comida de hoje Aglizio Costa O homem Que faz tudo Mil e duzentas utilidades Olha o seguinte Quero mostrar pra você Que é o seguinte Hoje nós esquecemos De trazer a lenha Por isso que o fogão a lenha Não foi utilizado Mas porém Da próxima vez Vamos utilizar Esse fogão a lenha Vamos fazer a comida Ao vivo Aqui direto Do rancho A gente vai fazer a comida Ao vivo No fogão a lenha Mas o Enem Vamos pilotar Essa máquina aqui Portanto é o seguinte Para o vídeo Não sair muito grande Você segura aí Com o Aglício Costa Vai cozinhar Já já Vamos colocar na mesa Para os nossos convidados E você vai ver Se a comida ficou gostosa Ou se ficou ruim Tudo aqui ao vivo No show do Aglício Segura aí Não sai daí Já já O Aglício Costa Vai levar a comida Para os nossos convidados Na mesa Não é isso E eles vão falar Se a comida saiu boa Ou se saiu ruim Tá bom? Não sai daí Segura aí É isso aí galera do Youtube Eu tinha falado pra vocês antes A gente foi fazer a comida Como vocês viram antes No fogão O Aglício pilotando uma máquina Fazendo um almoço Super gostoso Na verdade Nota 10 Pra mim Vamos saber Eu falei pra vocês antes Que tinha um convidado Que ia Degustar com a gente Os nossos pratos Mostra aqui pra mim Mostra pra mim Mas pode mostrar a propaganda Da Guaraná A gente não vai importar não Vai fazer propaganda pra eles também Tem aqui Um petisco Incrível Tem um suco também Olha só Pra vocês verem Fizemos um suco Pro pessoal Nosso convidado Tem uma pimentinha Pra quem gosta de uma malagueta Tem aqui Mandioca E meu prato O meu é pequenininho Agora filma esse camarada aqui Olha o prato desse cara O nosso convidado de hoje Eu quero saber do meu amigo JM Mas isso Ele vem Fazer uma visita pra gente Que hoje no rancho A gente fez um almoço Especial do Aglício Costa O almoço tá ruim O almoço tá bom Contra o Brasil no JM O pessoal do Youtube O pessoal de todo o Brasil Vai te ver Então Essa comida A carne ficou ótima A batata ficou maravilhosa O feijão Esplendidamente Maravilhoso O arroz Incrível Esse homem Devia ser dono do restaurante Cozinha maravilhosamente bem Só a pimenta Que eu não experimentei Mas o resto Tá magnífico Esse camarada Vem degustar Do almoço Que o Aglício fez Não é isso Hoje pela manhã Dia 9 de fevereiro de 2014 Como eu tinha falado pra vocês Estamos aqui fazendo Um almoço individual O Aglício Costa Pilotou o fogão Meu amigo JM Obrigado Pode degustar Pode comer Duas, três vezes Desse jeito aqui Quase cinco vezes Obrigado meu querido Tudo de bom pra você Obrigado por ter vindo visitar a gente Espero que você coma mais vezes Duas, repete Pode repetir Não tem problema não Galera do Youtube Do show do Aglício Costa Mais um vídeo O Aglício Costa Na culinária Espetacular Não perca o próximo vídeo Visite a nossa página No Facebook Show do Aglício Em todo o Brasil Foi saindo de cabeça baixa Foi saindo de cabeça baixa E aí